Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-vos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavoras a escuridão, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvindo as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, com Vosso e o Espírito de Amor. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com Suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo, vive na sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço, Ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com Suas asas haverá de proteger-te. Com Seu escudo e Suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite. Nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro. Nem a desgraça que devasta o meio dia. Podem cair muitos milhares a Teu lado. Podem cair até dez mil à Tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de Ti. Os Teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste do Senhor o Teu refúgio. E no Altíssimo encontraste o Teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de Ti. Nem a desgraça baterá a Tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a Seus anjos. Para em todos os caminhos Te guardarem. Há verão de te levar em Suas mãos. Para o Teu pé não se ferir alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes. Pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou em Te livrá-Lo. E protegê-Lo, pois meu nome Ele conhece. Ao invocar-Ei de ouvi-Lo e atendê-Lo. E assim lado eu estarei em Suas dores. E de livrá-Lo e de glória coroá-Lo. Vou conceder-Lhe vida longa e dias plenos. E vou mostrar-Lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com Suas asas. Verão a Sua face e o Seu nome estará sobre Suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles. E eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em Vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em Vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em Sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em Sua paz. Oremos, depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho. Nós vos pedimos humildemente, Senhor. Que descansemos seguros em Vossa paz. E despertemos alegres para cantar Vosso louvor. Por Cristo o vosso Senhor. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. 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 necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó virgem gloriosa e bendita